João, qual foi a participação das operadoras competitivas nesta edição da Futurecom? Olha, muito interessante, algumas delas apresentaram projetos novos de investimentos realizados em redes muito importantes. Por exemplo, a Alô está lançando uma nova rede que vem de Fortaleza, vai à Vitória, passa por Minas Gerais, vai a Mato Grosso, altíssima tecnologia, grande capacidade, moderníssima, foi inclusive matéria no Wall Street Journal, muito interessante. A Alta Rede, uma operadora de origem do Rio de Janeiro, também está chegando a São Paulo com redes de transporte modernas e que anunciou um novo investimento de DWDM para a modernização dessas redes. A Netel e a Mobi Telecom, que são também duas associadas da Telcomp, a Mobi com origem em Fortaleza, a Netel com origem em São Paulo, cooperando, trocando capacidade, fazendo esforços comerciais conjuntos, dentro do lema da Telcomp de competir e cooperar. A Untelecom, a Wirelink, também mostrando as suas novas redes, suas expansões no Nordeste. O mercado Nordeste tem sido muito dinâmico, a demanda está muito forte, principalmente da suporte aos provedores locais. A Coppel, BR Fibra, Internex, Angola Cables, também todas associadas à Telcomp, com estandes muito bonitos e muito disputados, porque também trazendo novidades para a feira. E, por último, a Datora, comemorando 25 anos e lançando a sua nova plataforma de M2M, IoT, mobilidade, também muito interessante. Então, realmente, acho que o Futurecom tem sido um ambiente muito dinâmico, muito bom para negócios, muito bom para as operadoras mostrarem o que estão fazendo. João, você moderou um painel sobre os 20 anos da regulamentação. Quais foram as principais discussões e que balanço você faz? Olha, a constatação, nós tivemos um painel bem variado, com executivos e executivas das grandes empresas e de operadoras competitivas e de fabricantes. E a constatação é que nós temos hoje ainda um resquício de uma regulamentação muito antiga, obsoleta, que trava, que retrai investimentos e que, realmente, a palavra que resume isso é velocidade no processo de modernização. Nós estamos entrando aí numa nova fase da economia digital, com 5G, IoT, coisas que vão demandar um outro contexto de regulamentação. E nós não conseguimos ainda nos ver livre da herança de 20 anos, prestou um bom serviço lá atrás e que agora precisa ser removida. E a palavra-chave, mais uma vez, é velocidade, porque tempo é dinheiro nessa história e a Anatel, embora tenha se mostrado atenta e preocupada com esses problemas, em termos de ação as coisas estão aí, o PLC 79 está aí, não é culpa da Anatel só, claro, mas é um enorme entrave e há três anos a gente diz que vai ser resolvido, vai ser resolvido e nada. Questão de regulamentação do consumidor, regulamentação de qualidade, todas elas muito intrusivas, muito detalhistas, muito obsoletas. E isso aí a gente realmente tem a expectativa de que melhorem.